Música Centenas de cavaleiros participaram da tradicional cavalgada do dia do trabalhador na cidade de Santa Luzia do Oeste Que completou 10 anos, chegando na sua 11ª edição Uma festa familiar para todas as idades Todo ano a gente participa aqui, é uma grandiosa festa aqui, que todo dia 1º de maio realiza aqui, é uma grandiosa festa Para abordar, para poder encontrar amigos e se divertir também Sim, a gente diverte, conhece novas pessoas e é bom demais Como é que chama a comitiva de vocês? É, comitiva Campo Verde, Santa Luzia Música A cavalgada aconteceu em comemoração ao dia do trabalhador, neste 1º de maio E abriu as programações para a feira agropecuária E segundo o cavaleiro Henrique Canella, o objetivo é se divertir de forma saudável Ele conta que todos os anos participa da cavalgada E a espera para a festa gera ansiedade em toda a família Todo mundo comportado, não via ninguém fazendo bagunceira, bebedeira nenhuma Nenhum, fusãozeira, não está tendo Está muito boa a cavalgada Comitiva, Rancho Pedon aqui marcando presença Do Rancho Pedon ali da Dona Geni do Pavão ali Sentido Alta Floresta, quilômetro 3,5 Aí mexe com as dominhas ali, dos moares e equinos ali Música A cavalgada iniciou às 9 horas com saída do antigo balneário Riacho Doce E finalizou na sede da associação Sentido a Cidade de São Felipe do Oeste Montados em cavalos e charretes, crianças, jovens e adultos tiveram a oportunidade De comemorar o dia do trabalhador em grande estilo Com muita habilidade no toque do berrante, Marim Berranteiro abrilhantou o evento Olha rapaz, vou falar para vocês, cada ano que está passando A cavalgada comitiva, pensa numa cavalgada boa, essa comitiva e a cavalgada de Santa Luzia Onde a gente entra na região norte, vou falar para vocês, todo mundo de parabéns na região de Rondônia E você participou, porque Santa Luzia não é a primeira vez na verdade Já são as quartas vezes que a gente participa A gente foi para o Paraná fazer a abertura de rodeio lá também em fevereiro E foi convidado para fazer a abertura aqui nessa cavalgada de novo Então a gente gosta demais dessa tradição E você é o cara que comanda o berrante? Eu que comanda o berrante aqui no estádio de Rondônia Então toca um pouquinho para nós Pode chegar aqui Sucesso no município e por isso sempre tem recorde de público Uma festa realizada pela Associação dos Cavaleiros Estribos de Ouro de Santa Luzia do Oeste É a décimo primeira cavalgada realizada pela Associação Estribos de Ouro Mas essa cavalgada já existe há 19 anos Mas registrado por uma associação é a décima primeira Música 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 Música